O que a gente acha sobre maconha medicinal? Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um resuminho maroto nesse sol lindo de terça-feira? Sim! E nós iremos em dois lugares hoje, no Walmart, que a gente tá indo agora, e depois iremos comer num restaurante de peixinhos, e quando chegar lá a gente vai falar, né, baby? Mas antes... Antes, por favor, não se esqueçam de deixar um grande like! Ah, fica gordinho esse canal, né? Igual as nossas bocheças aqui. Exatamente! Não, não é assim, faz do jeito certo. Isso, igual essa bocheça aqui, tá vendo, gente? Igual um peixinho, isso mesmo. E a gente vai comer o peixinho, então pode sentido fazer cola de peixinho. E nós estamos indo no Walmart pra buscar mais coisinhas pra gente fazer essa é a prova. Vocês viram que ontem saiu um vídeo legal, aí a gente saiu a prova. E acabou de sair outro bagulho no Walmart, a gente vai tentar ver se tem lá, né? E é isso, bora lá? Tamo junto e é nóis! Família CA! É aqui o carro! Amor, não tem música! Não tem música! Droga! Achei que eu tava lá editando e colocando. Chegamos aqui, galera, no Walmart, né, gordinha? Quero mostrar uma coisinha assim muito interessante, porque aqui a gente sempre mostra, né, quando tem dados, essas coisas que eles modificam nos mercados. Aí, galera, tudo blusa por causa do 4, 4 de julho, ó. Blusas escrito, ó. USA, USA, tá vendo? E os preços é em torno de tipo 4, 5 dólares, né, baby? E tem uma coisinha aqui muito legal, olha isso, gente. Pra se você tem filho ou filha pequenininho, olha isso. Ai, que fofura! Olha que da hora, gente. Ó, pra menininho mais, né, maiorzinho, pra menininha com a mini, ó. Ó, olha isso. Vamos lá, porque de repente acabou e a gente não vai conseguir pegar, tem que ir logo. Porque você quer correr! Então vamos correndo, então. Comprar esse, não, esse não. Esse, não sei. O que a gente vai levar hoje pro nosso filho? Tanta gente pergunta pra gente. Quando é que você junteu pequenininho da família C.A.? Não, vamos, sabemos por enquanto, gente. Já temos o bebezinho, temos o Barclay, ele é meio peludo, ele tem 4 patas, mas ele é um bom bebezinho. E vai demorar um pouquinho pra ter o bebezinho. Vai demorar muito. É, não muito, a gente não sabe. Tipo, há alguns anos. É. Mas, galera, eu tava vendo aqui comidinhas, papinha, olha os preços, gente. Tudo 1 em 12, ó. Tem essas... Ah, cereal, né? 2 em 18. Também tem um de 2 em 97 aqui. Tem o maiorzão por 3 em 88. Baby, onde tá aquelas fraldas pra você? A gente tem pra procurar aquelas fraldas. Tem as mamães aí do canal, né, que perguntaram já pra gente. A gente brincou sobre as... As fraldas, né, baby? Uhum. Mas, a gente vai mostrar rapidinho o preço pra vocês, ó. 78. Com 78, 24,94. E com 160, é isso? Uhum. Por 37,94. Mas também tem outras marcas aqui. Uhum. Tem Parents' Choice. Olha, galera, Parents' Choice. Quanto? Com 100, né? Uhum. Por esse valor, galera. Galera, galera, tem mais. Tem muitas marcas, ó. Tem Loves, tem Huggies. Tem um monte, galera. Loves é uma marca bem conhecida aqui. 108 fraldas por R$19,77. Variedade intensa, tá? A gente já achou aqui que a gente ia comprar. Aliás, a gente veio procurando uma coisa e achou outra. Então, a gente vai perguntar quando vai chegar a próxima coisa. É, o jeito é ir comer lá naquele restaurante, né? Não, precisamos comprar fraldas para o nosso peixinho. Não, na verdade, pra você, né? Mas não. Bora lá, gente. O que eu posso falar é que a gente vai comer um peixe. Ou alguns tipos de peixe, né? É. Então, vamos lá. Ô, baby. Acho melhor a gente parar de mostrar o que a gente tá comendo. Por quê? Porque eu acho que a gente é gordo. Só come, só mostra comida nesse canal. Mas somos gordos mesmo. É mesmo, é? É mesmo. Então tá bom. Tá bom, então. Deixa eu. Chegamos, galera. Vocês viram aí que a gente tá no Captain D's. Captain D's. Eu chamei de restaurante. Por que que eu chamei de restaurante? Porque isso pra mim é um restaurante, não é um fast food. Eles tratam isso aqui como um fast food. Porque é um lugar de um prato com peixe, vegetais e tem sobremesa. Exato. Mas é tudo muito rápido, fast, rápido. Então, pra gente é um fast food. E são pratos baratinhos, não são caros, galera. E a comida é super gostosa. Sim. Tem até... Olha, a entrada mudou, baby. Mudou. Tem até carne de caranguejo. Tem? De siri, eu acho, ou de caranguejo. Aquelas casquinhas com carninha. Ah, é verdade. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá fazer os nossos pedidos e comer, né, gordona? Eu tô fazendo carro de peixe. E, gente, já chegamos aqui, já fizemos pedido e já tá tudo na mesa, né, gordinha? Aham. E tá um pouquinho de frio, gente. A gente tá com... Não, tá muito, 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 muito geladíssimo. É porque lá fora tá muito quente, então, né, eles ligaram o ar. Eles acham que sendo que tá um inferno lá fora, tem que ser igual a Antártica aqui dentro. Bom, eu e a gente comprou os mesmos pratos, só que com... Com sizes diferentes. Ela pediu esse aqui, ó, com esse side, que é... Coslá. E o milho, certo? Mostra pra eles aí a casquinha de caranguejo, que a gente falou. Aí, galera, é assim, ó, vem com a carninha dentro, vem duas. Virei o contrário. Aí, tá vendo? Caranguejito. Esses dois pratos custam cada um R$8,99. E o que você acha do preço? Para a quantidade de comida. Eu acho razoável e normal. E vem lula também, lula frita. Que ela vai abocanhar uma agora. Que é muito bom. Vem peixe frito. E aí você escolhe as sides. E vem o camarão. É, vem camarão também, gente. Vem, deixa eu aqui. Então, ó, camarão, carne de caranguejo ou siri, não sei. Peixe, lula. E ainda mais dois sides que você escolhe. Você tem lá um leque de coisas pra você escolher. Batata frita, verduras, à vontade. Tem essa aí que a Bepidil. Enfim. Eu acho que é um bom lugar pra você, no horário do seu almoço, vir comer. Ou quer pagar pouco, né? E você paga um preço normal pra receber um prato gigante. Exato. E, por exemplo, dois pratos foi nove cada um. Dá dezoito. Os dois beberam água, o água não paga. Aqui os dois, só os dois pagaria vinte dólares. Dezenove e pouco. Por causa das taxas, né, gente? Então, é isso. Hoje é? Quinta-feira, né? Acho que sim. É. O dia que saiu aí, você é a prova pra vocês do Mac and Cheetos, né? Do Burger King. Queria saber o que vocês acharam aí também, galera. Né, gordinha? A gente tá andando aqui. Tá calor, gente. Eu tô suado. Olha isso. Eu também tô. Eu tô quase morrendo aqui. Eu não tô morrendo por causa do calor, e sim porque acabamos de subir em uma montanha. Praticamente uma montanha. Lembrando que eu tô sem lente, e eu tenho que usar esse óculos de sol, porque senão eu fico com dor de cabeça. Então, tá tudo super embaçado. Eu não tô enxergando nada. Tem uma coisa azul lá em cima. Eu acho que talvez seja o céu. Mas eu não tenho certeza. Porque tá muito embaçado. Galera, dois assuntos aí que a gente vai conversar rapidinho com vocês, que a galera comentou. Eu acho legal a gente falar sobre. O primeiro deles é que tá todo mundo perguntando se a gente sofreu com bug ou com as contas inativas do YouTube aí que todo mundo perdeu contas. O PewDiePie, que é um dos top aí dos gamers, tá, galera? Ele nesse bug ou coisa que aconteceu, perdeu 600 mil, eu acho que foi 500 mil. Eu acho que foi 500 mil ou 600 mil inscritos, tá, galera? Isso é muita coisa. O YouTube declarou que isso foi um bug. Outras pessoas fizeram vídeo falando que foi deletado contas inativas. Nós perdemos quantos, mesmo? 21 inscritos. Pra gente, é bastante coisa. Então, imagine pro PewDiePie, pro Whindersson Nunes. Pô, lá o Carlinhos perdeu foi, acho que, 500, né, que eu tinha falado. 500 e pouco, 500 e pouco, eu acho. O João também perdeu nessa faixa aí. Então, é muita coisa. Bugs do YouTube. É, o YouTube, ele tem muito bug, galera. Seja nessa parte, tanto na parte do like aí também. Quando a galera deixa like, às vezes, não fica o like. Sim, muitas vezes eu dou like nos vídeos, eu saio do vídeo e depois volto e meu like sumiu. Tem a parada também de que eles entregam só os vídeos pra 10% dos teus inscritos. Eu acho que eles precisam parar de mexer no aplicativo e nas configurações do site. Realmente, realmente, eles precisam. Porque cada vez que eles atualizam alguma coisa, piora a situação. Não, tem que mexer, baby. Tem que mexer porque, às vezes, tem pessoas que têm várias contas ou tem coisa muito inativa. Tem que excluir mesmo. Que nem eu vi um vídeo do David Jones, com o irmão dele. Antigamente, todo mundo recebia os vídeos. Todo mundo recebia. E agora não mais, né? Galera, devem estar achando a gente meio louco. Porque a gente prendeu a câmera num bagulho de lixo de cocô de cachorro. E estamos conversando com esse post aqui. Olá, post! Tudo bem? É, beleza. É nice. Outra pergunta que fizeram no último vídeo do resumo. O que a gente acha sobre maconha medicinal? Aqui no estado de Tennessee, é proibido. Tem outros estados que são permitidos, né, baby? Sim. Fala alguns aí pra eles. Colorado, Nevada, Califórnia. E tem outros, mas eu não lembro quais são. Uma das amigas da AB usa, né? Pro tratamento que é a mesma coisa que a AB tem. Existem provas que o consumo da maconha medicinal talvez faça bem pra quem tem o transtorno de estresse pós-traumático, que é o transtorno que eu tenho. E uma amiga minha, que também tem esse mesmo transtorno, usa maconha medicinal. E faz os outros tratamentos também, né, junto? Ela faz terapia, mas ela não tem que tomar outros remédios. Talvez ela tome só um. E ela consegue trabalhar, consegue... Fazer muito mais coisas. Fazer muitas coisas na vida dela. Se um dia a maconha medicinal for legalizada aqui em Tennessee, eu irei conversar com a minha terapeuta. Vê o que ela acha, se seria positivo. Exato, exato. Porque, como eu disse, muita gente usa maconha, um certo tipo de maconha, não o tipo que deixa a pessoa drogada, e sim um tipo específico que serve para ajudar as pessoas que têm doenças mentais. Ou, se um dia a gente for para outro estado, para outra cidade morar, com certeza a gente vai estar analisando isso, né? Sim. E lembrando que existem diversos tipos de maconha. Então, existem os tipos que deixam a pessoa drogada e... Exatamente. E também existem os tipos que servem somente para tratar doenças. Na minha opinião, é importante sempre considerar a possibilidade de utilizar plantas e químicas que talvez deixem as pessoas com um pouquinho de timidez ou com um pouquinho de medo. Porque, às vezes, as coisas que a sociedade menos gosta são as coisas que podem ajudar as pessoas. Ou até salvar uma vida, né? Exato. Eu acho importante olhar para o assunto com nuança, examinando todos os detalhes da situação e não pensando com nossos preconceitos, e sim com nossos cérebros. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag Chega de Buggy. É. Ouviu essa, né, YouTubes? Segunda-feira tem um videozinho especial do Seaprova para vocês. E, provavelmente, terça-feira mais um resumo para vocês. Demorou? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Favorita, compartilha e se inscreva no canal se você chegou agora. E, por favor, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Os links delas estão na descrição. Tamo junto! Misturado! E... Tchau! Tchau!